Olá, bem-vindo para você que nos ouve e nos assiste. Já estamos no ar começando o Diálogo Jovem Pão, uma conversa franca com pessoas que fazem parte da história do Brasil. Hoje, nosso assunto, o combate à pandemia. O fim da emergência pelo coronavírus gerou discussão entre o governo federal, estados e municípios. O Ministério da Saúde garante que nenhuma política pública será interrompida. A situação da pandemia é mais confortável, no entanto, infectologistas declaram que o coronavírus não acabou e nem vai acabar. As expectativas para a crise na saúde em destaque no Diálogo Jovem Pão. O nosso convidado é o infectologista Renato Kfouri, que dirige a Sociedade Brasileira de Imunizações para participar dessa edição do Diálogo Jovem Pão. Doutor Renato, olha, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco na programação da Jovem Pão, por sempre nos atender e para falar sobre um assunto sempre muito importante em relação à pandemia. Muito obrigado, doutor. Bem-vindo. Eu que agradeço, Tiago. É sempre um prazer estar com vocês, acompanham a Jovem Pão. Bom, doutor, a gente vem acompanhando nas últimas semanas uma polêmica, na verdade, nos últimos dias, uma polêmica muito grande. O governo já estava prometendo e aí houve o anúncio do ministro Queiroga de que a questão emergencial da saúde vai deixar de ser uma questão emergencial. Os governos dos estados e as prefeituras reclamaram, dizendo que precisam de mais tempo para se adaptar. Primeiro, didaticamente, o que significa essa decisão do Ministério da Saúde? O que muda no combate à pandemia aqui no país? Olha, Tiago, quando nós estamos frente a uma situação aguda de uma sanitária, nós precisamos de agilidade, compra de medicamentos, autorização de uso de vacinas, aquisição de respiradores, criação de leitos, teleconsultas, contratação em caráter emergencial de funcionários. Tudo isso só é possível quando você tem uma política que respalda esse tipo de atitude urgente sem os devidos trâmites legais. É uma medida administrativa e que foi extremamente útil para o enfrentamento da pandemia. Nós pudemos contratar médicos, nós pudemos adquirir vacinas, a Anvisa pôde liberar vacinas em caráter emergencial, não um registro definitivo, a gente já começou a utilizar. O enfrentamento da pandemia só foi possível graças a essa medida administrativa. E, obviamente, com o avançar do controle da pandemia, é natural que nós pensemos em terminar com essa emergência sanitária e, ao mesmo tempo, trazer ou incorporar essas aquisições tão necessárias ao dia a dia nosso. Então, mais importante do que nós estarmos ou não oficialmente numa emergência sanitária é dizer para a população que, apesar de tecnicamente ou de uma maneira legislativa ou de uma maneira legal, a emergência pode ser destituída, a Covid-19 continua sendo um enorme problema de saúde pública e, assim, precisa ser enfrentado. Então, a Covid-19 não muda nada. Nós precisamos de medicamentos, precisamos de vacina, precisamos de vigilância, precisamos de todos esses recursos, mesmo fora de uma emergência sanitária. Esses recursos precisam ser, ou essas ações precisam ser institucionalizadas para que não haja prejuízo no segmento, na continuidade do combate à pandemia. Esse é o meu receio e o receio de muitos governadores, que não haja uma ruptura, que esse anúncio não seja uma ruptura de todos esses processos que foram conquistados e foram fundamentais e que precisam ser mantidos ainda, independente de embaixo de que guarda-chuva eles fiquem. Pois é, doutor Renato Furi, a gente viu uma politização como praticamente nunca nós tínhamos visto numa questão de saúde, numa questão sanitária, em relação a remédios, em relação a vacina. Então, acho que é importante dizer para o nosso público que o senhor é um homem muito técnico, não estamos aqui para fazer qualquer tipo de discussão política. Mas, tecnicamente, eu pergunto, o senhor acha que essa medida deveria ser adotada já ou poderia esperar um pouco mais? Eu acho que sim, Tiago, acho que poderia sim, desde que esse processo de transição, desde que, por exemplo, o registro de Coronavac, que é um registro que ainda não é definitivo, em teoria ele precisaria ser extinta, não interrompa o fornecimento de vacina que tem tanta gente ainda precisando de Coronavac. Que os medicamentos que nós precisamos licenciar com uso ou quanto antes para tratar esses indivíduos que não respondem adequadamente à vacina, sejam feitos com agilidade. Nós não podemos perder agilidade, nós não podemos perder os ganhos e as conquistas que nós tivemos com as ações que fizemos com todas as medidas que tomamos nesses dois anos. Então, desde que essa transição seja feita de maneira adequada, sem prejuízo para a condução da pandemia, eu não vejo problemas, mas é preciso ter essa consciência. O ministro tem dito que será um processo lento e precisa ser assim. Se se respeitar, se não se prejudicar o acesso a medicamentos, a vacinas e a toda intervenção na pandemia, eu acho que não há nenhum problema em fazer. E lembrando que se nós tivermos uma outra onda, aconteceu outra situação, essa medida pode ser reeditada a qualquer momento. Claro. Doutor Renato, e dentro dessa discussão, a gente vê uma possibilidade da Coronavac, que é aqui do Instituto Butantan, ser, entre aspas, rebaixada ou só ser usada para crianças, que aliás é especialidade do senhor, o senhor é um pediatra, e não só as crianças, mas também adolescentes, pré-adolescentes. O senhor acha que isso pode acontecer e isso depende de quem? Do Ministério da Saúde? Depende da Anvisa. Agora, se Anvisa definir que o registro da Coronavac vai continuar sendo um registro provisório, isso muda alguma coisa? É possível transformar esse registro em definitivo? Que leitura é possível fazer dessa questão vacinal nesta decisão do Ministério da Saúde? Olha, Tiago, na população adulta, há já um entendimento na comunidade científica, inclusive dentro da Câmara Técnica que assessora o Ministério da Saúde, que a Coronavac não é uma vacina ideal para doses de reforço. Nós não vamos ou não devemos utilizar a vacina Coronavac para quem já tomou duas ou três doses de vacina Covid. Os dados mostram, são fatos na literatura, mostrando que reforços feitos com a vacina de vetor viral, AstraZeneca ou Janssen, ou preferencialmente até da Pfizer, qualquer uma dessas três, trazem uma resposta, uma recuperação da proteção muito melhor. Então a recomendação hoje do Ministério da Saúde para terceiras e quartas doses, quando necessários, é feitas com Pfizer, com AstraZeneca e com Janssen. Portanto, só há espaço hoje na recomendação do Ministério da Saúde para a Coronavac, para terminar os esquemas primários, ou seja, para quem tomou a primeira de Coronavac, ainda nem tomou a segunda, e para os menores de 18 anos, onde a gente tem duas vacinas licenciadas que a Coronavac e a Pfizer. Então esse é o uso hoje restrito que a Coronavac tem, 6 a 18 anos, e completar os esquemas de quem só tomou uma dose de Coronavac, fazer o esquema homólogo na segunda dose, que é uma parcela muito pequena da população que está nessa situação. Então o uso da vacina Coronavac, em função de nós dispormos de vacinas de melhor potencial, de melhor performance para a dose de reforço, ele já é restrito à pediatria hoje praticamente, entre crianças e adolescentes. Eu acho que é uma recomendação, mesmo esse uso emergencial para crianças e adolescentes, ele precisa ser revisto, porque no cenário de término de uma emergência sanitária, esses registros provisórios, eles acabam também sendo caducados. Então é preciso ter uma cautela nesse processo de transição para que a gente não termine, ou pelo menos que nós terminemos a vacinação de todas as crianças e adolescentes com a Coronavac, com ela podendo ser utilizada no país. Claro, doutor Renato Kfouri, infectologista, conversando conosco aqui na Jovem Pan, ainda falando sobre a vacinação infantil. Outro dia eu estava conversando com a mãe, ela tem uma filha que vai fazer 4 anos, e ela está preocupada, ela gostaria de vacinar a filha dela, mas ainda não há nenhuma perspectiva de que ela será vacinada. Na literatura e também na comparação com o que já é feito em outros países, é possível que esse público mais novo possa ser vacinado ou ainda não? Olha, esperamos, viu, Tiago, porque a carga da doença nos primeiros anos de vida, especialmente nos primeiros dois anos de vida, não é desprezível. A Covid-19 dentro da pediatria tem um principal pico no menor de dois anos e no adolescente acima de 12, 13. Então esses grupos precisam sim ser vacinados, mas infelizmente os dados até hoje apresentados à Anvisa pela Coronavac, a Anvisa entendeu que foram insuficientes. Mostraram muitos dados do Chile, alguns dados do Chile e da China, mas são dados ainda, vamos dizer, que carecem de mais detalhes em relação à segurança, à vigilância de efeitos colaterais, em proteção, em duração de proteção. A Anvisa entendeu no seu último relatório da semana passada que ainda os dados não são suficientes para licenciar a vacina Coronavac para menores de seis anos de idade. O importante é frisar esse aspecto da avaliação da Anvisa, que a Anvisa hoje é uma agência que se reporta, ela está no nível da agência como CDS, o FDA americano, como a agência australiana, agência de regulação europeia, canadense, que tem protocolos muito rígidos de licenciamento de vacinas. E não se pode abrir mão de alguma questão ou outra, porque ela responde, inclusive, por termos que assina, valida muitas vezes o que a UFJ autoriza para o Brasil e para a Europa e a Anvisa está nesse mesmo patamar. Então, são poucos os países que utilizam as vacinas inativadas. Essas agências, vamos dizer, mundiais mais reconhecidas não licenciaram nenhuma vacina inativada ainda, a Coronavac não está licenciada na Europa, nos Estados Unidos, nem a vacina da Sinopharm, nenhuma dessas vacinas inativadas. Então, é preciso ter cautela no licenciamento de produtos, porque a Anvisa é uma agência bastante séria, e se ela entendeu até o momento que não é possível, vamos vacinando acima dos seis anos. A vacina da Pfizer continua em estudos em partir de crianças de seis meses de idade, talvez aqui tenhamos também novidades, a vacina da Moderna também, uma vacina que está estudando em crianças. Esperemos que em breve a gente tenha vacina para os menores, e aí para atender também o anseio de muitos pais, como o ouvinte que tem uma criança de quatro anos, eu no consultório tenho muita gente com menos de seis anos de idade, que adoraria também vacinar seus filhos, e infelizmente ainda não é possível. Mas vamos seguir nos estudos e avançando nessa população também. Doutor Renato Kifuri, o senhor é enfeitologista e trabalha muito com as crianças também, com os menores, e desde o começo da pandemia a gente se fala muito aqui na Jovem Pan, quando as vacinas surgiram, veio aquela discussão de que eram vacinas experimentais, aliás, essa é uma alegação para muita gente ainda não querer tomar as vacinas, numa reação muito grande às vacinas, como poucas vezes se viu na história do mundo. A gente teve a vacina contra polio, que salvou a vida de muita gente. Eu pergunto, o senhor como um profissional dessa área da saúde, o senhor se surpreende com essas negativas, tecnicamente? O que o senhor pode dizer em relação a isso? Olha, Tiago, acho que os negacionistas de plantão que tentaram barrar o avanço das vacinas com muita desinformação e com muitas fake news, infelizmente não conseguiram, ou felizmente não conseguiram prosperar. Falaram mal das vacinas nos adultos e a vacinação caminhou muito bem, nos idosos, nas gestantes, nos adolescentes, e nas crianças ainda a gente encontra alguma dificuldade, onde acabou sendo mais sensível, porque mexeu com a saúde dos filhos das crianças e essas fake news, infelizmente, acabaram impactando de uma maneira um pouco mais consistente. Mas eu acho que nós temos aí 80% da população mundial, 80% da população mundial com pelo menos uma dose, Dois terços da população mundial com pelo menos duas doses, não há vacina com maior experiência no planeta do que as vacinas Covid-19. São as vacinas onde a gente mais acumulou experiência, a maior parcela da população mundial vacinada com a vacina da Covid-19, o que reforça todos esses dados de segurança. Os efeitos colaterais que a gente aprendeu com esse uso de tantos bilhões de doses aplicadas em diferenças faixas etárias, quando acontecem de maneira mais importante, são raríssimos os efeitos relacionados à trombose, à anafilaxia, à miocardite, são tão raros que os riscos da doença, de ter uma trombose pela Covid, de uma miocardite pela Covid, é muito maior do que o risco desses raríssimos efeitos colaterais das vacinas. Então quem está com medo de tomar essas vacinas, devia ter medo da Covid. Essa sim traz um risco muito maior. E a gente vem aprendendo que a Covid não é só morte. Tem gente que fala, mata pouco criança, mas quem tem Covid vai hospitalizado, vai internado, fica com Covid longa, tem complicações inflamatórias subsequentes. O impacto da doença não se resume ao curto prazo. Então a gente vem aprendendo e vem desconstruindo. A adesão à vacinação só cresce aqui no Brasil. Nós temos aí 80% da população, 82% da população acima de 5 anos, completamente vacinada no país. Isso é para poucos países. Então, mesmo com tanto discurso negacionista, a população brasileira adere à vacinação, dá voz à ciência, ouve os especialistas, e não acredita tanto em fake news, de que vacina vai mexer com o seu sistema reprodutor, que vacina vai colocar magnéticos no seu corpo, que vai estimular toxicidade, ou que precisa neutralizar o efeito da vacina. Tem gente, Tiago, recomendando tomar remédios e kits com interesses econômicos, só pode ser para tratar ou curar os efeitos que a vacina te trouxe. É muita desinformação, é muita charlatanice nesse meio. Infelizmente, não há outra palavra para definir o que alguns colegas, eu vou chamar de colegas, porque eles são, infelizmente, colegas, tentam fazer aí com a manipulação dessas informações. Doutor Renato, falando sobre medicamentos, o que tem de novo nesses últimos dois anos de remédios para amenizar ou combater o próprio coronavírus? A Anvisa chegou a aprovar já algum medicamento, em outras partes do planeta, esses medicamentos começam a ser usados. O senhor acha que esse é um avanço que substitui, esses medicamentos substituem as vacinas ou não? De jeito nenhum, não substitui não, mas eles são cruciais, Tiago, daqui para frente, porque nós reconhecemos que indivíduos que têm uma vulnerabilidade maior do seu sistema imune não respondem às vacinas adequadamente, nem a duas, nem a três, nem a quatro, nem a cinco doses. Nós vamos ficar infinitamente dando doses de vacina para indivíduos com câncer, indivíduos transplantados, indivíduos portadores do vírus HIV, indivíduos que fazem uso de medicamentos que são imunossupressores, esses têm uma dificuldade muito grande de responder a essas vacinas e a gente precisa associar outro tipo de intervenção para prevenir a doença. Então, hoje, quando a gente vê nossas UTIs com pessoas vacinadas, hospitalizadas, quem são? Ou estão esses indivíduos imunocomprometidos, ou são indivíduos com câncer, ou são indivíduos muito idosos, onde o risco também da vacina funcionar é muito baixo. Então, para esses indivíduos, nós temos duas linhas aí de medicamentos e de intervenções que já estão para serem licenciadas. Uma delas é o Paxlovid, que é uma droga, uma combinação de outros, de dois antivirais, que reduzem até 80% aquele indivíduo de risco que adquiriu o COVID e evoluiu mal. E os anticorpos monoclonais, o Evusheld, é um anticorpo monoclonal que protege por seis meses. Você dá uma única injeção, o indivíduo fica seis meses protegido de adquirir uma COVID. Também vai ser recomendado para indivíduos de maior risco. Então, essas terapias outras, quer seja por esses anticorpos monoclonais, ou através desses medicamentos para início precoce, aqui sim, um tratamento precoce que funciona, precisam ser agregados a essa estratégia de enfrentamento à COVID-19, para esses grupos que respondem mal à vacina. Não é jamais abandonar a vacina. É para os indivíduos que a gente sabe e já aprendeu que as vacinas não têm uma resposta adequada, nós temos outras opções terapêuticas para enfrentar a doença. Doutor Renato Kifuri, eu queria falar com o senhor um pouco sobre o futuro da pandemia. Há alguns dias, estados do Nordeste, que não tinham ainda liberado as máscaras em locais fechados, passaram a liberar, como Bahia, Pernambuco, enfim. Eu pergunto para o senhor, as pessoas hoje já começam a respirar um certo ar de mais liberdade, em algumas cidades já vimos as comemorações do Carnaval. Eu pergunto o que é possível esperar para os próximos meses? Claro que se não aparecerem novas cepas, mas se o Brasil conviver com principalmente a Ômicron, que é a cepa predominante hoje no Brasil, o senhor me corrija se eu estiver enganado. O que é possível esperar para os próximos meses com a pandemia? Olha, Tiago, nós vivemos atualmente um cenário de uma verdadeira lua de mel com a Covid-19. Nós temos uma população, como já falamos, altamente vacinada e recentemente exposta à variante Ômicron, que fez a maior onda que nós tivemos a Covid-19 desde o seu início. Aliás, nunca se viu na história da infectologia um vírus com uma disseminação, com esse potencial de disseminação e contágio, como foi a Ômicron. Surgiu lá na África do Sul e poucas semanas depois o planeta estava dominado por essa variante Ômicron. Ela foi a protagonista rapidamente em todos os cenários onde ela entrou. Isso, essa altíssima transmissibilidade, e mais, não poupando indivíduos vacinados, ela infectou a todos. Os indivíduos vacinados não desenvolveram fórmulas graves, mas a variante escapou da prevenção da infecção leve. Então, essa imunidade que nós chamamos de híbrida, muita gente infectada recentemente e muita gente vacinada, se traduz ou nos antecipa, no curto prazo, um cenário muito tranquilo de baixíssimas taxas de transmissão. É o que nós estamos vivenciando hoje. Números de queda de casos, queda de hospitalização, queda de ônibus, e, consequentemente, o relaxamento dessas medidas é natural. O que baseia, o que nos baseia para recomendar aglomerações, horários de bares, academias, escolas, uso de máscara ou não, são as taxas de transmissão. Quando o vírus circula pouco, é possível que a gente continue relaxando. Mas sempre com o olhar nessa pandemia, sempre com o olhar na epidemiologia. Ninguém imaginava que uma Ômicron pudesse surgir no final do ano e ter feito o estrago que fez. Esse risco sempre existe, né, Tiago? A gente não pode acreditar que o fim já chegou e que não é possível mais que tenhamos nenhuma variante nova surgindo dessa magnitude. É possível. Nós temos países ainda onde a circulação do vírus foi muito baixa. China, Taiwan, Hong Kong, Nova Zelândia, países que se fecharam muito e podem correr o risco de novas ondas. Claro que agora, se tiverem novas ondas, vão ter uma população vacinada. Que o impacto de mortalidade vai ser muito melhor. Fizeram o serviço de casa certo, né? Vacinaram todos antes de possibilitarem uma transmissão maior. Mas esse risco de surgimento de uma variante, ele é iminente. Então, a gente precisa continuar monitorando. E as novas vacinas que vêm por aí, com a ideia não só de prevenir forma grave, para prevenir forma grave, nossas vacinas são ótimas. Mas para prevenir forma leve, nossas vacinas hoje já não têm a mesma competência. O vírus se distanciou muito daquele vírus original de Wuhan e a Ômicron acumulou tantas mutações que as vacinas não conseguem mais prevenir infecção leve. E prevenir infecção leve é importante. Porque a infecção leve também leva a Covid longa. A infecção leve também, muitas vezes, leva a consultas no serviço de emergências, sobrecarrega o nosso sistema de saúde, gasta-se em teste, gasta-se em afastamento do trabalho, isolamento. Então, precisamos de vacinas também que não só previnam morte, formas graves, mas melhorem também essa performance para a prevenção das formas leves da doença. Agora, doutor Renato, a tendência, falando sobre a evolução natural, o senhor conhece muito bem, claro, a história dos vírus. O senhor acha que a tendência é o coronavírus ir perdendo força, a Covid-19, porque o coronavírus já existe há muitos anos, há centenas de anos. Mas a expectativa é de que esse vírus vá perdendo força porque não interessa para o vírus matar o hospedeiro, não é isso? Essa é a ordem natural, esse é o que nós esperamos, mas não é, vamos dizer, impossível que nós tenhamos um retrocesso para uma variante mais grave antes que ele volte a migrar para uma variante de maior transmissibilidade e menos gravidade. Isso é um processo que não necessariamente ele é contínuo e numa única direção, Tiago. A gente pode ter o surgimento de surtos, de cluster, que nós chamamos de surgimento de clones mais virulentos, mais graves, e a qualquer momento, e isso trazer problemas. Não é uma reta contínua onde vá simplesmente numa única direção e não haja possibilidade de retornos. Esperamos que não. Esperamos que o caminho natural seja esse mesmo, que no período pós-pandêmico tenhamos um vírus mais adaptado, menos grave, bastante contagioso, sazonal, que circule numa época determinada do ano, que afete com mais gravidade grupos mais vulneráveis, como a gripe, guardando muita semelhança do que acontece com o vírus e influência. Muda-se, a cada ano faz uma epidemia, geralmente no inverno, acomete mais os indivíduos vulneráveis, e talvez a vacinação, nesse momento pós-pandêmico, não seja para todos como a gente faz hoje. A gente vai vacinar grupos mais vulneráveis, como a gente faz para a gripe também. Mas isso é o futuro que vai nos indicar se vai ser assim, qual é o caminho e quando. Eu acho que é difícil antecipar se vai ser neste ano, se vai ser no ano que vem, se nós vamos ter mais alguma onda, alguns surtos acontecendo ainda neste ano ou no ano que vem. Então é preciso um pouco de cautela para fazer esse tipo de previsão, porque é impossível fazê-los à luz das evidências atuais. Doutor, o senhor disse que estamos numa lua de mel com o coronavírus nesse momento, com a pandemia, mas a gente sempre viu nessa pandemia, a gente aprendeu que muita coisa que acontece no exterior, depois acontece no Brasil, como foi em relação ao Ômicron na Europa, nos Estados Unidos, a onda veio para o Brasil no fim do ano, começo desse ano de 2022. Atualmente, no mundo, quais são os casos que vêm ocorrendo? A gente tem muita informação sobre a China, que vem fazendo em algumas cidades um lockdown severo, mesmo com poucos casos. O que a gente tem que olhar agora para o exterior para que não se repita aqui no Brasil nesse momento? É, isso é importante a gente destacar, Tiago, que nem sempre é muito fácil fazer comparações com um ou outro país que utilizam vacinas diferentes, esquemas diferentes, intervalo de doses, com doses de reforço ou molo, com a mesma vacina ou com outras vacinas, cobertura vacinal, idade da população, populações mais velhas, países mais jovens, tempo decorrido da vacinação até o surgimento de uma nova onda, tudo isso impacta no surgimento. A gente viu, por exemplo, na Delta, a Delta quando chegou no mundo todo, aqui no Brasil, quando ela entrou, ela entrou no cenário de muita gente recém-infectada pela gama, num curto espaço de tempo, vacinados a menos tempo, e praticamente não houve nenhum, vamos dizer, pico de incidência da Delta, nós não tivemos Delta aqui como a maior parte dos países tiveram. Então é preciso ter cautela na comparação. O que a gente tem visto atualmente, hoje, nos países que estão experimentando novos aumentos de casos, são geralmente populações de baixa cobertura vacinal ou populações, e ou populações que não tiveram uma experiência de circulação muito grande do vírus prévia. Então esses países ou localidades, como a China, por exemplo, que nunca teve uma enorme circulação de vírus lá do coronavírus, ou países onde temos uma baixa cobertura vacinal, como Hong Kong e idosos, por exemplo, a gente tem um impacto maior da pandemia nessa nova onda. Mas nós vamos vivenciar isso, é indegável que o vírus não desaparece da noite para o dia, ele vai ter picos em alguns países, surtos em outros, o Brasil deve ter uma homogeneidade maior de vacinação, isso é importante, não basta nós termos 82% dos nossos maiores de 5 anos com 2 doses, a gente precisa ter isso de maneira homogênea, cidades, municípios, estados, onde nós tivermos 40, 50% de cobertura vacinal, é por ali que o vírus entra, é por ali que os surtos vão acontecer, é preciso que a gente tenha uma cobertura elevada e homogênea, distribuída no país de uma forma mais econômica e possível. Então, Renato, estamos entrando aqui na reta final da nossa conversa, temos mais dois minutinhos, e até uma pergunta do ponto de vista mais pessoal para o senhor. Eu, outro dia, conversando com um médico, ele disse o seguinte, olha, essa pandemia valeu por 15 cursos, 15 faculdades de medicina que eu cursei, e também esses dois anos valeram como 10 anos. O que mudou na rotina do senhor, claro que a pandemia mudou a rotina de todo mundo, mas o senhor é um profissional de saúde de linha de frente, atendendo crianças principalmente nesse período, o que mudou na vida do senhor a pandemia e valeu, a pandemia valeu, claro que no sentido negativo, por vários cursos de medicina? Olha, Tiago, acho que essa pandemia nos ensinou muita coisa, eu não deixei de trabalhar um dia sequer nesses dois anos e meio de pandemia, não pude fazer o isolamento, e nós tivemos um primeiro ano muito difícil, onde nós, profissionais da saúde, nos dedicávamos e eu falo muito mais para quem trabalhava diretamente com paciente com Covid, enquanto todos nós estávamos receosos de tocarem botões de elevador e maçanetas de porta, tinha profissionais da saúde dando banho em pessoas com Covid, sepultando seus corpos, entubando, colocando sua própria vida em risco e de sua família. Então, nós tivemos uma experiência de um fortalecimento do nosso sistema único de saúde que mostrou sua competência e mostrou o valor do profissional da saúde nesses dois anos. O segundo ano de vida, isso tudo continuou, mas com vacinas, o cenário foi muito diferente e as vacinas foram um divisor de águas. Acho que talvez nunca nós tivemos tanta proximidade com a população para explicar o que são vírus, o que são vacinas, como elas funcionam, o que são anticorpos, o que é um IgG, o que é um teste rápido, o que é uma imunidade de rebanho, o que é maneiras de transmissão. Então, foi um cenário muito diferente para todos nós, para a população. Eu acho que talvez o maior legado que a gente possa trazer é essa aproximação que a gente teve na comunicação da ciência, da academia, dentro da comunidade científica, com a população tendo a oportunidade de explicar e traduzir o que significa tudo isso. E a gente só tem a agradecer a vocês que tiveram papel na imprensa, que tiveram papel fundamental nessa aproximação, fazendo essa ponte. Então, apesar de todas as dificuldades, muitas vezes impostas pelo próprio Ministério da Saúde, pelo próprio poder público, na informação de qualidade, nós conseguimos chegar a esse cenário graças às vacinas e graças a essa informação de qualidade. Então, acho que talvez seja a maior experiência que a gente leva de uma pandemia como essa, entre tantas, mas que é realmente um curso de medicina para avaliação de todas as áreas da ciência, não tenho dúvida que é. Doutor Renato, mais uma vez, muito obrigado pela atenção, pela gentileza, pela forma como o senhor sempre atendeu aqui a Jovem Pan nesses últimos dois anos, dois anos e meio, como o senhor já destacou. Muito obrigado, até a próxima e voltaremos a nos falar. Valeu. Eu que agradeço, um grande abraço, Tiago, a você e a todos que nos acompanham. Bom, falamos sobre a pandemia, o futuro da pandemia no Brasil e também no mundo com o doutor Renato Kfouri da Sociedade Brasileira de Imunizações. A você, ouvinte e espectador da Jovem Pan, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência, continue conosco e até a próxima. Tchau.